E também, qual o papel da Embaixada Americana, que parece que teve um processo, um protesto do Arce contra a Embaixada Americana, né? Sim. Não há golpe de Estado na América Latina sem a participação direta da Embaixada dos Estados Unidos. A presidenta Dilma, ela foi derrubada com a participação da Embaixada dos Estados Unidos. O presidente Lula sofreu um golpe de Estado no ano passado com a participação da Embaixada dos Estados Unidos. Isso não existe. Não há força beligerante, golpista, que tem apoio militar ou participação direta militar na história da América Latina, nos 200 anos que existem repúblicas da América Latina, sem a participação da Embaixada. Por isso, inclusive, há uma piada de que nos Estados Unidos não há golpe de Estado, porque dentro dos Estados Unidos não há Embaixada. Eles não têm uma Embaixada deles em Washington. Se tivesse, já teria um golpe aí. Então, no caso, na Bolívia, há uma tensão que acontece, nasce, na verdade, já quando o presidente Evo Morales é deposto em 2019, ele sofre um golpe de Estado com o apoio da OEA, com o apoio da União Europeia, apoio dos Estados Unidos e de alguns países do entorno da Bolívia, ele sai, apesar de ter ganho, com quase 10 pontos de diferença na eleição, sofre um golpe de Estado, financiado e organizado também pelos setores que estão no que a gente chama da Meia-Lua Boliviana, que é aquela fronteira com o Brasil, muito forte a questão do agronegócio e também do narcotráfico, que cria uma milícia meio evangélica, meio conectada ao exército, e tomam de assalto o palácio e derrubam o presidente. Então, quando o presidente sai, ele é resgatado, inclusive, com a participação direta do governo mexicano, que envia o avião e aí consegue sobreviver, porque eles iam matar, realmente, o presidente Evo Morales, Chokewanka, o atual vice-presidente, ele fica no país. Já havia uma ruptura entre o vice-presidente e Chokewanka quando ele era ministro de Relações Exteriores. Ele era ministro de Relações Exteriores, ganha muita projeção internacional, muita força, é também um dirigente indígena que tem uma trajetória no país. Então, o presidente Evo Morales começa a ter um pouco de atrito e ele decide tirar o Chokewanka de ministro de Relações Exteriores e o envia como secretário executivo da ALBA, que é aquela organização de países bolivarianos, do qual, por exemplo, a Venezuela faz parte, o Equador também fez parte durante um tempo e muitos países da América Central. Então, o Chokewanka vai embora da Bolívia durante muito tempo, mas ele volta ao país e ele fica durante um golpe e organiza a resistência. Então, ele ganha um poder muito grande dentro do país e ele, a revelia do presidente Evo Morales acaba sendo indicado pela sua organização territorial e também pela participação do MAS como vice-presidente. Então, aí nasce uma ruptura entre o... Perdão, está tocando o nosso interfone aqui. Uma ruptura entre o presidente Lúcio Arce, que chega com muita força e com legitimidade, mas também com o ex-presidente Evo Morales. Então, começa a se gerar uma tensão e há uma briga muito grande entre os dois. Inclusive, o presidente Evo Morales entrou com o processo para expulsão do Lúcio Arce, ou seja, do Luiz Arce, do partido. É como se... Imagina a Dilma entrasse com o processo para expulsar o Lula do PT, sendo Lula presidente. É mais ou menos o que está acontecendo na Bolívia. Então, a situação é muito tensa, é complexa, porém, o presidente Luiz Arce tem conseguido de alguma forma manter um pouco o equilíbrio dentro do país. o presidente Evo Morales se associou, inclusive, com alguns certos setores mais conservadores dentro do Congresso boliviano para tentar fazer um contraponto. Porém, o presidente Evo Morales não pode ser candidato nesse momento à reeleição em 2025 e essa é a grande disputa. Próximo ano a eleição na Bolívia e provavelmente o presidente Luiz Arce, que deu um golpe muito forte de opinião, digamos, no controle da cidade, do país, mostrou que ele tem apoio, inclusive, as Forças Armadas respaldaram o presidente. Eles provavelmente pensam e falam que é menos pior ter o Luiz Arce do que ter o Evo Morales, então a gente prefere o Luiz Arce. Mas ele fez uma grande gestão. Quer dizer que o projeto, o Arce é um avalista de um projeto nacional mesmo. Perdão? Desculpa, falhou a... O Arce, ele é o avalista de um projeto nacional mesmo para a Bolívia. Sim, sem dúvida. o Luiz Arce, ele foi o pilar fundamental de sustentação do governo do presidente Evo Morales. Sem o Luiz Arce, a Bolívia não teria as condições econômicas, ele tem uma grande reserva internacional, é um país que tem uma solidez econômica exemplar na América Latina, muito estável, é o país que durante muito tempo foi o que mais cresceu, inclusive, o ano passado foi o segundo país que mais cresceu o seu PIB na América Latina. Então, a gente tem um país muito sólido economicamente que é resultado do Luiz Arce. E ele, de certa forma, ele é radical para o Brasil, ele é muito radical, no seu discurso, é nacionalista, mas plurinacionalista. Lembrando que a Bolívia é um país que constitui a sua constituição, considera várias nacionalidades que compõem aquela plurinacionalidade boliviana, que são essas nacionalidades indígenas que compõem 85% praticamente da população boliviana. Tá.